A vida é curta, brada, aproveita quem já morreu Vivemos todos os dias, pra amanhã exibir o troféu A vida é um jogo, quem não joga bem aqui perdeu Repressão com Julieta e vocês sabem, eu sou o Romeu Só se vivo uma vez e hoje quem não vive é morreu Não chora, brada, dança, faz sorrir todo o teu povo Quero luz, quero paz, pra todo o meu povo Então manda mais bebida pra família do noivo Manda mais bebida pra família do noivo Eu só quero mais bebida pra família do noivo Manda mais bebida pra família do noivo Eu só quero mais bebida pra família do noivo Saio do quartel, meus niggas tempo é de sec Tô um jump lá na PEC e toda a tropa só me segue E cruzo no museu da cerveja porque o Cali bateu Brindamos todos os dias, tipo o Guilherme é troféu Força bebeu demais com garra, carteira esqueceu Ficaram com o papoito, broca e a cena ardeu Olhei pro outro lado, o niggas ameaço, morreu De tanta pirra, a môniga briseira me esqueceu Passamos lá na vila, lagrou só que é double talks Ivo nem sabe dançar e pousou com uma mamãe E eu tadinho, tu tem som dobrado a good night Dede o boyfriend me disse, jealous passa mais um naivo E que se lixem todos, quero tá bem com o meu povo Então manda mais bebida pra família do noivo Nah, entendeste bem? Manda mais bebida pra família Manda mais bebida pra família do noivo Eu só quero é mais bebida pra família do noivo Manda mais bebida pra família do noivo Eu só quero é mais bebida pra família do noivo Manda mais bebida pra família do noivo E nessa família onde eu tenho um e que dança a pôe É na mesma família onde eu tenho um e que só quer beber E depois de tá na dana, que a mônica só quer bater Tem mesmo o piro dele nunca faz acontecer Tem mesmo o piro dele nunca faz acontecer Por isso é que as niggas duras não querem saber Se foco é meu, eu juro é meu, bro, vamos viver Família é o que importa, então, ô niggas, vamos beber Manda mais bebida pra família do noivo Sonipé, to holandés, niggas, como é que é? Eu só quero é mais bebida pra família do noivo UTP, mano, Jesus, niggas, vamos beber Manda mais bebida pra família do noivo Natalizio, manguas, sags, niggas, como é que é? Eu só quero é mais bebida pra família do noivo Uri Kofiti, Uri Kisa, niggas, vamos beber Shelly News, tudo limpo Má pola, como é que é? Manda mais bebida pra família do noivo Eu vim a what it do Eu só quero é mais bebida pra família do noivo Milena, what it do? Manda mais bebida pra família do noivo M Eu só quero é mais bebida pra família do noivo Fiji Eu só quero é mais bebida pra família do noivo Eu só quero é mais bebida pra família Eu só quero é mais bebida pra família do noivo